Oi gente, tudo bom com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou levar vocês pra ver um pouco da minha rotina como estudante da Unicamp Então eu vou filmar a semana Eu esqueci de começar a gravar na segunda, porque eu tava tendo prova de estatística e tava tudo uma correria Então eu comecei a gravar na terça-feira e gravei até a terça-feira seguinte E pra quem não sabe, eu tô cursando sistema de informação, eu sou 022, então eu tô no meu segundo ano de curso já Aqui no campus da Unicamp Limeira E é isso, vamos começar o vídeo Começando terça, eu acordo por volta das seis, às seis e meia E essa semana em especial eu tava sendo bem regrada, porque eu tinha prova de sistemas operacionais E eu tava com muito medo de ir mal Essa só eu estudando terça de manhã, sem saber o que tava acontecendo Porque eu tinha focado tanta energia em estatística Que eu fiquei com um pouco de dificuldade depois em SO Então eu tava estudando o problema dos filósofos, que foi uma coisa que eu tive dificuldade pra pegar E eu tive que estudar várias vezes até eu realmente entender Depois eu me arrumei e fui pra aula de HC E à noite eu voltei a estudar pra SO de novo Até a mais ou menos nove e meia, dez horas No dia seguinte, quarta-feira de manhã, eu tive banco de dados na parte da manhã E a gente tava estudando o modelo relacional E entregando o final do trabalho E como acabou um pouco mais cedo, a gente aproveitou pra imprimir as anotações pra prova de SO Que era uma prova com consulta Gente, como é que eu tô estudando na Unicamp Sou dia O que você tá fazendo, Cabo? Hum, quantas cotas de impressão você tem? Zé O que é Cabo? E se você precisar? Quantas folhas você imprimiu? A gente comeu no Bandeco por volta das onze e meia E depois eu voltei pro laboratório pra estudar SO e fazer uma prova antiga A tarde das duas às seis a gente teve aula de Engenharia de Software 2 Que foi sobre estratégia de teste Toda aula a gente tem um projeto Que a gente recebe e tem que entregar nessa mesma aula Então é uma correria pra entregar Geralmente cinco e meia é o limite Tem aula que é uma correria, tem aula que é mais tranquila, depende Diferente de válido, ele é inválido Se é diferente de válido, ele é inválido, não é? É É É, isso daí ele tá conferindo Se o velho de... Se ele entrou, é inválido Não, ele vai... Não, você disse que ele entrou dentro do... É É inválido Então tem que ser inválido Chegando em casa eu terminei uma prova antiga Fiz exercício de deadlock Mas eu já tava extremamente cansada Não tava dando o mesmo Na minha cabeça eu já tava em deadlock E aí foi isso E eu fui dormir dez e meia E acordei cinco e cinquenta Pra acabar de revisar algumas coisas Que tinham faltado Porque a prova era quinta-feira no caso E depois disso eu me arrumei pra ir pra prova E fui pra universidade A gente vai acercar Pró A gente não sabe nem o lugar Mas a gente vai tirar seis e meia A gente vai acertar esse trabalhamento que é mais Aham E a gente vai acertar a de concentração Sim E aí, qual que é a expectativa de nota? Acho que tirei um quatro Eu acho que contando com a primeira questão Que eu posso ter acertado quase tudo Eu tirei um 0,9 na primeira Mais uns dois Ó, descolonamento dá pra fazer Três descolonamento A última eu consegui fazer Eu acho que valia dois A última é A descolonamento eu acho que eu consegui fazer Então assim, três talvez Eu acho que eu tirei uns quatro e meio É Depois a gente volta com o resultado Depois do desespero que a gente passou essa semana A gente decidiu comer pastel no almoço Num lugar que tem suco à vontade Então você compra o combo Vem dois pastéis e suco à vontade E de lá eu já fui correndo pra reunião do ASAS Que é a organização que eu faço parte Porque a reunião era meio dia e meia E eu saí da prova acho que mais ou menos 11 e meia E eu nem gravei Porque foi tudo muito rápido Depois que eu cheguei Eu fui finalizar o treinamento Que eu ia aplicar no ASAS No dia seguinte Que seria sexta-feira Que era um treinamento sobre oratória E linguagem corporal Então eu fiz um mini roteiro Treinei a apresentação Fiz algumas coisas Do desafio Unicamp também Que eu e os meus amigos A gente tá participando Oi gente Então Hoje eu acordei sete e meia Acordei um pouquinho mais tarde do que o normal Eu acordei com Duas chamadas perdidas Minha amiga E só mensagem assim O professor postou a nota da prova Eu falei Nossa ferrou né Porque três chamadas perdidas E realmente gente Foi uma tristeza Foi uma depressão E agora de manhã Eu tomei banho né Arrumei umas coisas Estava precisando de arrumar aqui em casa Porque como foi semana de prova Tinha muita coisa bagunçada Fiquei treinando pra apresentação Porque eu vou aplicar um treinamento agora na hora do almoço Na aula porque eu faço parte Depois que eu treinei Eu tive uma reunião diária Da hora que eu participo também Durou mais ou menos uma hora Agora faltam uma hora e dez Mais ou menos Pra minha apresentação Então eu vou apresentar mais uma vez Vou pra lá Almoço E já vou pra redes À tarde E aí vai de duas às seis E é isso Depois que eu voltei pra casa Eu queria muito comer um docinho E aí eu voltei pra casa Fiz uma tapioca Eu já tava atrasada pra redes Que tinha depois duas horas E por semana que vem Eu tenho prova de redes Eu não sei nem o que tá acontecendo Na aula direito Mas Enfim Vou pra lá agora Depois eu volto E a noite eu tenho que fazer trabalho Então seja o que Deus quiser Eu não parei E agora Enquanto eu comia minha tapioca Eu tava fazendo um trabalho De programação orientando objetos Inclusive eu tranquei redes Que foi a melhor coisa Que eu fiz pra minha sanidade mental Porque eu tava fazendo oito disciplinas Eram vinte e oito créditos Então vinte e oito horas semanais Fora o tempo que você tem que estudar depois E as provas que você tem que fazer De todas essas disciplinas Então tava tendo trabalho o tempo inteiro Quando a gente já trabalha Tava tendo prova E sim eu tô seguindo o plano da universidade Eu não repeti nenhuma disciplina Tô fazendo de acordo com as grades Que eles sugerem Só que agora eu tive que trancar redes Que tava dentro da grade Porque simplesmente não tava dando pra fazer E depois disso Como já era seis horas Eu falei Vou adiantar no bandejão Porque era mais fácil Eu não ia ter que fazer comida em casa Então Comi E depois Como já tava escuro Eu acabei voltando de Uber Pra não ser assaltada Eu tava com computador também Então É Isso eu esperando Uber Na universidade Lá na porta Só que tem um bar da frente E tem karaokê Na sexta-feira Eu acho Gente Gente Então Eu acabei de chegar em casa agora Eu acabei de chegar agora Eu saí de casa duas vezes hoje E isso me deixa muito cansada De ir e voltar E de voltar Agora eu vou fazer trabalho De banco de dados Então eu tenho que ter um limite Com o meu grupo E aí depois disso Graças a Jesus Eu dormi Sábado eu acordei mais tarde Porque meu corpo e minha cabeça Não estavam aguentando Então de manhã Eu arrumei a casa No dia seguinte Como era aniversário Da minha amiga profeta Ela queria levar a gente Em uma cachoeira Então Eu preparei um lanchinho Mas eu percebi Que eu não tinha muita coisa em casa Tava faltando comprar algumas coisas E acabou que no dia seguinte Em vez de eu ir direto Pra casa dela Tinha que passar no mercado antes Mas enfim Na parte da tarde eu editei um vídeo E colei alguns cartões postais novos Na minha parede Porque eu faço coleção E aí eu compro Marcador, cartão postal Tudo que eu acho bonitinho Eu saio colando No dia seguinte A gente foi pra casa da Luísa Às oito da manhã Pra ter um dia verdadeiramente apocalíptico No meio da selva Até ela levar a gente Minutos antes de ir pro Fimundo Com a nossa amiga Pro aniversário dela A gente já tá fazendo isso Porque a gente ama ela Tá? Porque se eu fosse portar de própria A gente não ia Estou levando cinco pães Porque vão ficar cinco horas lá Estou levando cookie Chocolate E salgadinho Estou levando toalha Estou levando escova de dente Estou levando chinelo Estou levando coisa pra arrumar o cabelo Estou levando uma troca de roupa Estou levando maquiagem Porque vai aqui Agora vamos ver a mala Da nossa amiga Profeta Profeta Eu tô me arrumando Tenho um pão francês E um pão de forma normal Com alface Presunto e queijo Um tá com requeijão O outro tá com manteiga Estou levando aquela bolachinha da Baldu Que tem chocolatezinha assim em cima Um litro d'água Duas bananas Duas maçãs Estou levando to her Porque o carro não passa Não, ué O passeio até agora Ele foi com grandes emoções Mas o que O que é a vida O que é a vida sem emoções? Depois de uma longa caminhada Se eu pudesse apagar as primeiras três horas de rolê Eu apagaria A vã atolou A gente saiu da vã A vã voltou Fomos Meu celular não tem muita memória, tá? Aí a vã Não, não, não A gente pensou que ia morrer Ariel, gente Para aqui, para aqui Se parar aqui Não tem nem como ele dar ré e voltar A gente tem que seguir A gente seguiu A gente achou as pedras do normal E aí a gente chegou aqui A gente chegou aqui A gente não estava conseguindo achar o lugar A gente entrou na cachoeira Aí a gente foi Voltou, foi, voltou, foi E por aí a gente voltou Aí a gente achou outra entrada E aí Pela primeira hora A gente correu E ficou tudo certo Porque agora a gente voltou As vida foi tranquila E agora a gente tá num laguinho espiritual ali, ó Da paz Eu esqueci de gravar um dia-noite Hoje de manhã Ontem, depois que eu cheguei na cachoeira Eu fui Basicamente tomar banho, né? Porque eu estava podre Desci a cachoeira, assim Sentada, praticamente Então minha roupa tava toda suja Resolvendo algumas coisas que eu precisava No computador E depois Mais ou menos sete e meia Eu fui pra casa da minha amiga E aí a gente Foi cantar parabéns pra ela, né? Porque, enfim De manhã era A comemoração do aniversário dela Mas ela cantou parabéns E hoje eu resolvi acordar um pouquinho mais tarde Pra eu ficar mais descansada Então acordei sete e cinquenta Oito horas, mais ou menos Ficou um tempo E aí eu já comecei Fiz algumas coisas que eu tava voltando a fazer aqui em casa E aí eu já comecei a estudar Então eu vou fazer um trabalho de IHC Já entrei na mente com uma amiga minha A gente fez um pouco também Do nosso modelo de Incamba Que era o modelo que a gente precisa de fazer O desafio de Incamba Porque a gente tá participando agora Então a gente montou um grupo E a gente tá participando desse desafio E a gente tem que montar esse modelo Porque a gente tá numa correria louca E depois a gente já foi tirada Pra uma mentoria Que a gente tinha marcado Então por mais ou menos uma hora É muito legal Indo pra terça-feira Eu tive aula de IHC normalmente Teoria Geral do Sistema E na parte da manhã eu tive livre Então aproveitei pra estudar também Eu fiz trabalho Esse é o problema Chega o fim do outro dia Eu esqueço Porque é tanta coisa que acontece durante o dia Mas eu fiz trabalho O trabalho do desafio também Que a gente tá participando Era pra eu ter feito um pouco O trabalho de IHC Mais ou menos um tempo Eu também fiz algumas coisas da ONG Que eu tinha que fazer um feedback Que eu comecei a fazer já Pra não ficar Atrasada com isso Então foi essa minha semana Eu espero muito que vocês tenham gostado De acompanhar isso comigo E tchau E tchau 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 Tchau